Nossa Que chocada Mariana de Pisa dando nosso closet de garota meu bem Olha A nossa câmera quase caiu Que pecado que vocês não puderam ver Pera aí, ela tá dando um EQ pra mostrar a carinha dela A nossa câmera Ei Rami A nossa câmera mandou um doce, ela mandou um doce Dá um tchauzinho, dá Dá um beijinho Dá um tchau O que você tem a declarar? Tô adorando Tá gostando? Ah, então tá bom, então